Fala galera, tudo bem? Mais um dia o professor Huberto Tavares Estou aqui com a Dona Dora Tudo bem Dona Dora? Fala um oi pro pessoal aí Dona Dora Tudo jóia, tô aqui ó Pessoal, ela tá fazendo um franguinho aqui, caipira pra gente Olha só que delícia aqui ó Galera, eu fiquei fascinada que ela praticamente tá fazendo tudo Eu tô até sem graça aqui, não poder tá ajudando Ela veio aqui, já acendeu já aqui Ó fogão de lenha né É uma coisa assim fabulosa né O que a senhora tem pra mensagem aí pra garotada aí Dona Dora? É que já já o almoço tá pronto, convida todo mundo aí Tá certo então, manda um tchauzinho aí pro pessoal aí Dona Tchau, fica na paz Tchau, tchau